E amanhã é o Dia Mundial da Saúde, para marcar a data, o sábado foi de muitas atividades na Represa de Rio Preto, viu? Tudo para alertar a população sobre a importância aí da saúde e também do bem-estar. Alongamento, dança, a ordem é mexer o corpo. Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, um evento na Represa de Rio Preto convidou a população para praticar algumas atividades. Vamos mexer, gente. Seja qualquer dia da semana, não espera segunda-feira, não. Vamos, qualquer dia, vamos mexer. É muito importante, senão trava, né? Neste ano, o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado todo dia 7 de abril, comemora os 70 anos da Organização Mundial da Saúde. E por isso, o tema escolhido foi saúde universal para todos e todas, em todos os lugares. Segundo este educador físico, o exercício é hoje uma das principais ferramentas de prevenção a doenças que existe. Hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado e até outras doenças mais graves, como câncer, enfim, tipos de Alzheimer, Parkinson, esclerose. Então, a atividade física, ela previne praticamente todas as doenças. Prevenção que o seu Oswaldo, de 72 anos, está aprendendo na marra. Depois de alguns anos sem fazer nenhuma atividade, sentiu os prejuízos do sedentarismo. Agora tem que ir atrás do prejuízo, né? Fazer o quê? Mas é coisas que acontecem, né? Vem vindo a idade e vem vindo os problemas também. Para quem deseja aproveitar a data e passar a ter uma qualidade de vida melhor, a dica é se mexer. Vamos se mexer e o pessoal de casa aí, vamos sacudir as cadeiras aí.